Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem-vindos a mais um vídeo Galera, a gente tá aqui no desafio dos 100 bebês E hoje vamos fazer um negócio muito bacana Então já vai deixando o seu like aí, nervoso, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou casar esse meu filho, Eric, com alguma villager, isso mesmo E pra isso a gente vai precisar de algumas coisas, né? O que a gente vai precisar? De anéis de casamento de villagers Que é esse anel aqui, ó, Magic Makers Ring Isso mesmo, já temos vários deles, porque a Flox deu de presente Valeu, Flox, é, ela ajudou, boys Ela deu de presentinho E eu já peguei também dois donuts que eu acho que ela tinha deixado aqui também de presente das bruxas E eu vou fazer o quê? Eu vou dar de presente de casamento isso daí, filho Depois que você casar com a mulherzinha, aí a gente vai ver o que a gente faz E eu vou tentar também casar, mano Eu vou tentar casar com uma menininha lá da vila ali Que eu já tinha conversado com ela, mas ela não queria mais conversar comigo Então eu vou apelar e vou dar o quê? Vou dar ouro pra ela pra eu conseguir casar, véi Ah, tô nem aí, vou dar mesmo ouro Tá? E aí, o meu filhinho ali, Riding, também tá vindo junto pra ver o irmão dele casar, né? Óbvio, é óbvio isso aí, né? Eu não lembro qual das meninas que eu tinha falado A Jadinho já tinha casado A Ayla Ah, é a Ayla, é a Ayla É ela mesmo, ó Já tá certinho Nossa Eu vou ter que pegar mais um bagulho desse ou só um já dá? Eu acho que um já dá Então eu já vou casar Vou casar com a Ayla antes Vou casar com a Ayla antes Ayla, acorda, meu Deus do céu Você não pode dormir que tá de noite Meu Deus, os villagers estão todos dormindo Os villagers estão todos dormindo porque é a noite O que eu posso fazer enquanto isso? Será que ela acorda se eu chamar ela? Nossa, mano, é muito da hora esse negócio desse modpack Quando os villagers ficam de noite, eles dormem, mano Deixa eu conversar com ela aqui Deixa eu ver Flirt Ela acordou! Ah, ela acordou! Aí sim! Tá, interact Agora eu vou dar um presente pra ela Ó, o presente vai ser um anel Aê, ela casou comigo! Aí sim, hein? E agora eu vou tentar fazer um filhinho Com ela Vou tentar fazer um filhinho com ela Deixa eu ver aqui Procreate Beleza Nossa, procreiei! Procreiei, procreiei, procreiei O nome do bebê É uma menina E o nome dela é Ayla Ayla com Rick Ah, ai Ai, Rick Ai, que Mano, nome feio Eu vou chamar de Fernanda Não dá nada Pronto, Fernanda É a Fernanda, meu bebezinho Isso daí mesmo Tá? Então agora eu vou casar O meu filho Eric Com alguém Eu não sei quem Eu não vou casar com aquela ali Porque ela é minha ex-mulher, né? Aí tá me tirando, né? Pelo amor de Deus Vamos ver uma mulher zoada aqui Pra você Zoera Aí fica difícil Deixa eu falar com aquela menina ali Deixa eu ver Se eu consigo falar com ela E o Edna Father Como é que é? Ela é a mãe da Edna Não, não entendi Ah, não Nossa, é que eu tô clicando no meu filho aqui Tá bugando Meu Deus Acho que eu vou ter que quebrar isso aqui Pra conseguir entrar Se dane Beleza Agora eu vou falar com ela Interact chat E aí, beleza? Cola aí Me segue aí Que você vai casar com o meu filho hoje Mulherzinha Cola aqui Cola com nós Eu vou botar a pedra aqui Beleza Agora eu vou quebrar esse negócio, né? Vou quebrar E vem pra cá Todo mundo Tá cheio de creeper ali Cês tão vendo, né? Toma cuidado Toma cuidado Meu filho tem que casar num lugar bonito, mano Ele vai casar num morro aqui Aqui, ó Num morrinho Cola aqui, fio Cola todo mundo Aê, boa Aqui já tá ficando bonito Na beira da água, praticamente Tirar uns matos daqui, né? Isso aí não é lugar de casar, não Cheio de matagal, véi Cê é louco? Beleza Tirando uns matos aqui Que eu sou chato mesmo Pra esses negócios Tem que tá perfeito Casamento do meu filho Primeiro casamento Beleza, beleza Certo Aí Pronto Então, galera É o seguinte Como muitas vezes Muitos episódios Eu não fiz ponto Nesse daqui Vai ter bastante ponto Pra eu conseguir Resgatar o pessoal lá Entendeu? É esse daí Que eu falo pra vocês, mano Só nesse episódio mesmo Eu vou fazer bastante ponto Porque eu preciso Recuperar Porque vocês falaram Que tem que fazer pontos Em todos os episódios Aí eu tava fazendo coisa errada Mas vou arrumar aí agora Demorou? Então é isso Vou casar meu filho Eric aqui Vem cá, mulherzinha Vem cá Vocês estão todos perdidos, hein? Ela morreu! A minha mulher morreu A Ayla morreu Como assim, mano? Falaram que a Ayla morreu No chat Eu acabei de casar com ela Meu Deus do céu E agora? O que eu faço? Deixa eu ver O que tem que acontecer aqui, mano Na pontuação Nossa E agora, galera? Minha mulher morreu do nada, mano Vixe, mano Morte de um marido Menos 10 pontos Caraca No final das contas A gente não vai fazer muito ponto, não Porque a Ayla morreu, velho Nossa A gente ganhou 20 por casar 10 por ter morrido Vai ficar 10 E agora meu filho vai casar Meu Deus do céu Que chato, mano Ela não deveria ter morrido Como assim? Estou em choque agora Mas beleza Filho, vem cá Que eu vou dar um Vou dar um bagulho para você Interact Gift Beleza Cola aqui, mulherzinha Cadê você? Onde que está a mulherzinha? Aqui Ela aqui, ó Aê, boa, boa Cola aqui, filhas da mãe Vem cá Não foge de mim Aê Beleza Vem cá Ela está fugindo, mano Ela está fugindo Calma aí Ah, ela já é casada Aí eu vou Ter que dar o papel de divórcio Eu não tinha visto Deixa eu dar o papel de divórcio Então para ela Me sigam aí, galerinha Me sigam aí Ixi, vai dar ruim isso daqui Vai dar ruim Que está cheio de mob ali, mano Eu vou ter que correr muito Corre, corre Agora 3, 2, 1 E já Corre, corre, corre Corre, corre muito Corre muito Sem parar, sem parar A gente vai ter que ir na nossa outra casinha Para conseguir Ai Corre Para a gente conseguir Casar eles, mano Eu vou ter que dar um papel de divórcio Para outra menininha ali Corre, corre, corre Pula Pula Não pode ter bicho aqui, velho Não pode ter bicho Não pode ter bicho Pulei Corre Fechei a porta Beleza Tranquilo, consegui Vamos pegar um papel de divórcio aqui Que eu já tinha deixado guardado Caso precisasse Graças a Deus, né Agora, Demi Você Ai, cadê o papel de divórcio? Aqui, ó Agora você vai ter que terminar o seu casamento Para casar com o meu filho Boa Agora Caso os dois Vou casar os dois agora Interact GIF Beleza Com quem? Casou Casaram Os dois casaram Aí, caramba Consegui Eu sou um mito, mano Eu vou dar um dane Dunnit para ela agora Vem cá Dunnit Ela não quer Ela não quer dane Então deixa eu dar ouro Ouro ela vai querer Interact GIF Ouro Aí, ela gostou de ouro, né E meu filho Vamos ver Vou dar ouro para ele também Que às vezes eles têm filho, galera Quando eles estão Muito felizes Mas eu acho que dessa vez não deu certo Acho que tem que dar bolo Também para eles Depois eu vou tentar dar Para eles tentar fazer um filho, tá No próximo episódio Deixa eu já anotar a pontuação aqui Infelizmente Ah, ela morreu Pelo jeito, velho Deixa eu clicar aqui Com esse negócio Vamos ver É Ah, ela morreu, mano E cadê a outra filhinha minha? Cadê a minha outra filha? O Riding Bugou? Riding bugou? Sumiu Riding bugou, mano Caraca, fi Não, não faz isso não comigo Vou ter que procurar ele agora Meu Deus do céu Que desgreta, mano Ficou perdido na vida Vamos voltar com a galerinha lá no mal Do mal Para a vila Nossa, vai ser meio complicado passar aqui Vai ser um pouquinho complicado Meu filho bugou, mano Ficou lá preso lá atrás Não sei aonde Ô, desgreta Corre, corre Eu fiz um caminho de pedra aqui Porque eu achei um negócio legal Depois eu quero mostrar para vocês Vamos ver se meu filho ficou por aqui, mano Estou com medo agora Tá, veio só o Eric Cadê o outro, filho? Deixa eu ver se ele falou alguma coisa Riding Ah, ele não falou nada, Riding Sei lá, depois eu acho ele, mano Ele deve estar jogado em algum lugar dormindo Ele deve ter ido dormir lá em casa Tá? E eu não vi É, isso aí mesmo Ele foi dormir em casa e eu não vi, mano Certeza, certeza Pessoal, eu estou pensando em deixar meu filho morando com a mulher dele Com a Demi ali em cima na outra casa, mano Então eu já vou dar um set home neles lá E vou deixar aquela casa para eles morarem Agora que eles são casados, né Eles têm que morar em algum lugar deles, velho Beleza? Deixa eu ir lá correndo Corre, corre, corre Pula, pula, pula Pô, está cheio de porco, mano Ali E de ovelha Eu estou procriando eles E aqui está cheio de plantação de cenoura Deixa eu já pegar umas aqui Aproveitar que eu estou aqui, né E já vou fazer todo o serviço que tem que fazer Beleza? Planta, planta Cenoura Pronto Aí Tem que ter bastante cenoura, mano Bastante cenoura mesmo Deixa eu matar esse bicho aqui também Nossa, está complicada Ô, bicho louco Morre Safado Certo Agora eu vou colocar eles aqui dentro Deixa eu abrir aqui a porta para eles, né Tranquilo Cadê o meu filho, mano? Vem para cá, filhão Cola para cá Meu Deus Agora o meu filho que bugou Jesus amado Está tudo bugado Ele virou Ele virou zumbi Ah, mano Vou ter que curar ele no próximo episódio Caraca, velho Tá, sete homens, Eric Sete homens Vocês estão casados aí Certinho agora, beleza? E agora eu vou colocar a pontuação Vamos para a pontuação É, eu vou colocar aqui Casei com a Ayla 20 pontos Ayla Minha mulher morreu Menos 10 pontos Agora eu vou colocar o casamento do filho, mano Só nesse episódio vamos ter bastante pontos, mano Deixa eu ver Casar um filho Casar um filho 5 pontos Beleza Mais 5 pontos A gente só passou 5 pontos do que é o normal, beleza? Está tranquilo, então Casei o Eric Pronto 5 pontos Beleza E agora, galera No próximo episódio eu vou curar o Eric Vou fazer um monte de coisa Então já vai deixando seu like aí E minhas redes sociais estão todas na descrição aí Só para você me seguir Tá certo? Se você não é inscrito no canal Aqui na direita aqui, ó Tem um botãozinho para você se inscrever E na esquerda tem um vídeo do episódio anterior De desafio dos 100 bebês, beleza? Então é isso, galera Espero que tenham gostado de coração Até a próxima Valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!